Há praticamente um mês do início das campanhas eleitorais majoritárias, os pré-candidatos à presidência da República, que cobiçam esse palácio aqui como inquilinos a partir de 2019, já se movimentam no cenário eleitoral em duas frentes. Se preparam para as convenções dos seus partidos para oficializarem as suas candidaturas, mas também visitam as bases eleitorais principais do país, os principais e maiores colégios eleitorais. Caso deste fim de semana, hoje Marina Silva da Rede está em Santa Catarina. Quem vai para lá amanhã é Ciro Gomes do PDT. Santa Catarina tem aí 5 milhões de eleitores cadastrados no PSL. Dias 1 e 2 de agosto é a vez de João Moedo do Novo passar por Paraná e também Santa Catarina. Paraná tem 8 milhões de habitantes. A corrida eleitoral já começou e a visita a estes grandes centros urbanos que têm muitos eleitores faz parte dessa estratégia. Leandro Mazini, de Brasília.